E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos. Se tá chegando agora de paraquedas aqui no canal, meu nome é Diva Ferdantes e eu vivo aqui em Portugal com a minha família. E peço um favor pra vocês. Faz assim ó, não perde dedo não, vai aí, se inscreve no canal. O canal é o que precisa, se inscreve no canal. Aciona o sininho pra receber notificação de novos vídeos, deixa o seu like, seu comentário que eu respondo a todos os comentários. E bora lá! Gente, eu voltei, voltei. Eu voltei a falar de um assunto meio indigesto, mas que precisa ser dito. Gente, tá todo mundo com fita adesiva na boca no Brasil. Nós temos, além do pessoal do YouTube que grava vídeos, que sempre deixa o pessoal muito informado. Acreditem, existe deputado, tipo o mais votado, que suas contas foram totalmente derrubadas. Dá pra entender? Derrubadas por quê? Ele falou alguma coisa de grave? Ele incitou alguma coisa assim de tão absurdo? Não, gente. Ele tentou falar a verdade. Existe um influencer que criou um canal que faz muito sucesso no Brasil. Gente, ele tá nos Estados Unidos exilado. Nós já temos exilados políticos. Ele está nos Estados Unidos por quê? Porque o cabeça de ovo botou, assim ó, ele tá determinado a colocar esse camarada na cadeia. Tá entendendo? Mas não tem motivo nenhum. Sabe por que que é colocar ele na cadeia? Porque ele falava as coisas que estavam acontecendo. Coisas inadmissíveis em um país que já foi democrático. Então, assim, pra começo de conversa, os portugueses que estão aqui me assistindo, tenham em mente uma coisa. Brasil não é um país democrático. Ou não está um país democrático. Esqueçam. A democracia passou longe. Na verdade, eu tenho pra mim que nunca foi. Porque tu vive num país. Agora, que eu estou aqui em Portugal, eu percebo as diferenças, né? Tu vive num país que tu é obrigado a votar. Meu Deus, tu não é obrigado a votar. Tu tem o direito de votar. Como aqui em Portugal, as pessoas têm o direito de votar. Se elas querem, elas votam. Se elas não querem, elas não votam. Então, assim, tem mais uma série de coisas, que eu também não vou ficar perdendo tempo aqui, que sempre me trouxe essa máxima, sabe? Ah, democracia, hum, não sei. Não me parece, sabe? Não me parece. Tipo, cuida tudo, olha tudo, não pode isso, não pode aquilo. Gente, numa democracia, tudo pode. Tudo pode. Só que tu vai ter que responder pelos teus atos. O Estado, ele não precisa ficar rondando, criando lei. Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô falando isso? Porque pasmem, pasmem. Primeiro ato que o canhoto quer implantar no Brasil, E, inclusive, já falou com cabeça de ovo. Já fizeram reunião pra isso, entendeu? Criar algo que consiga controlar. Controlar a mídia. Vulgo redes sociais. Aí me digam, um país democrático, democrático, ele cria algum mecanismo pra ter um controle das redes sociais? Gente, vejam que não é bobagem. Não é bobagem. A coisa tá tomando, tá escalando de uma forma absurda, sabe? Temerária. Por quê? Se a gente parar aqui e pensar no YouTube, tá? Eu não posso chegar aqui e falar o que eu quiser. É óbvio que existe diretrizes pra isso. Certo? Existem essas diretrizes. No Facebook, é a mesma coisa. No Instagram, é a mesma coisa. Que são aquelas coisas demasiadas. Que não se pode ficar falando. Essas diretrizes, elas já existem. Agora, o queridinho, o canhoto, que ganhou as eleições lá no meu país, A primeira coisa que ele fez foi se reunir com cabeça de ovo, porque eles querem criar algo que consiga dar um... Sutilmente uma controlada nas redes sociais. Gente, e assim, a impressão que eu tenho, Eu posso até estar enganada, Que o povo no Brasil não tá se dando muito por conta disso, sabe? Hum, hum. Tá não. Parece assim que isso tá batendo assim, reto, E o pessoal não se ligou. Galera, essa é a primeira ação para um totalitarismo. É a primeira ação. É controlar aquilo que é dito em rede social. Eles querem simplesmente criar algo que impeça que as pessoas falem o que pensam. No Brasil, 2023 será. Galera, abram o olho. Tá tudo ficando estranho. Tá tudo ficando estranho. Eu estou falando daqui de Portugal. Eu posso falar daqui de Portugal. Porque aqui as pessoas têm liberdade. Isso não pode. Isso não pode acontecer. Depois que essa galera fizer isso e toma conta, O Brasil, do tamanho que é com a população que tem, Vai ser muito difícil reverter. Então, assim, eu não quero ser chata, Ficar aqui me repetindo, Mas eu digo a todos Que estão ouvindo esse vídeo. Vejam o que está acontecendo. Se informem do que está acontecendo. Tem muita fake news no caminho? Tem. Tem muita fake news no caminho. É verdade. Mas também, a gente já é crack news. A gente já consegue discernir o que é fake news, Do que realmente está acontecendo. Vão atrás da verdade. Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, Aí, Deu pra nós. Se inscreva no canal, tá? Eu vou continuar trazendo Informações aqui, Sempre que possível. Tá? Se inscreva no canal, Ative o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Deixe seu like, Seus comentários que eu vou responder. Eu sempre respondo a todos os comentários. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri